Presidente da Câmara, vereador Chimende, secretário de ação de regularização fundiária, Baniara Albuquerque, professor Chiquinho, nossos ilustres companheiros vereadores Lacerda ou Gentil Oliveira, troco todo o tempo esses dois, rapaz, não sei porquê. Fiquei aqui parando uma coisinha para saber qual era o doido. Senhoras e senhores, o governo federal, o Congresso Nacional, por iniciativa do governo federal, criou uma pasta chamada regularização fundiária. E quando o governo federal cria uma pasta, um ministério determinado a resolver um problema, é porque esse problema está afetando o país todo. Aí os governadores têm que criar aquela pasta para resolver os problemas do seu estado. O município também tem por dever criar também aquela pasta para resolver os problemas do seu município. No nosso estado do Maranhão, 90% das prefeituras ainda não criaram a regularização fundiária. Nós fomos a segunda cidade a criar a regularização fundiária. Aqui nós tínhamos e continuamos tendo problemas com terrenos, com posse de terreno. A parte da região da Trisidela, o cidadão que morava, que tinha um pedaço de terra, de terreno, tinha que pagar a diocese, tinha que pagar o cartório e tinha que pedir ao prefeito municipal e o prefeito municipal tinha que pedir autorização à Câmara Municipal para doar aquele pedaço de terreno. Ali onde hoje, por exemplo, vou dar exemplo para vocês, é o bairro João Viana. Ali era a propriedade de uma fábrica de tecido, essa é onde hoje é o centro de cultura. Chegou aqui a Ramires, fez uma proposta de compra e venda, mas teve que doar uma boa parte para o município e para o sindicato rural. É ali hoje onde é o João Viana, por exemplo. Ali ficou uma parte para a prefeitura e outra para o sindicato rural. Ainda hoje, quando um quer vender uma casa ou um terreno ali, tem que procurar o sindicato ou a Ramires para pagar alguma coisa. Com a chegada da regularização fundiária, e assim foi a mesma coisa, ali onde vocês estão instalados. Com a chegada da regularização fundiária, o nome já diz, veio para regularizar, da direita a quem tem direito. E ali onde vocês estão instalados, na Luísa Queiroz. Vocês tinham posse, ou seja, porque vocês já estão instalados lá. Mas não tinha o documento oficial, a escritura, para que vocês pudessem chamar de seu, para que vocês pudessem fazer o que vocês quisessem. Hoje, esta escritura oficial, que vocês não pagaram nada por ela, dá direito aos senhores vender, construir, dar ou deixar como herança para filhos e para netos. Hoje, os senhores e as senhoras podem bater no peito e dizer, eu tenho um terreno, eu tenho uma casa e é minha. E isso só foi possível porque o prefeito Fábio Gentil se adiantou em estabelecer e solicitar o então presidente daquela casa, que era o vereador Catolet, para que junto com toda a Câmara Municipal, nós fizéssemos uma lei para criar a regularização fundiária. Feita essa lei, hoje nós estamos assistindo ao benefício dela. Vocês estão podendo regularizar, vocês estão podendo, de fato e de direito, ter a posse legal da terra, da casa de vocês. Portanto, hoje, não está de parabéns a Câmara Municipal e o prefeito Fábio Gentil, mas todos os senhores que é merecido da atenção desta boa Câmara Municipal e desse grande prefeito. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Agradecemos ao vereador Catolet e conosco o vereador Júnior Barros.